Olá, boa tarde. Eu me chamo Arlef Noiti Ribeiro. Eu sou aluno de graduação pela Universidade Federal da Amapá. Tenho como orientador o professor Dr. Ilon Maciel Ferreira. E o título do trabalho é Atividade do Resíduo do Destilado do Óleo de Palma em Larvas de Aedes aegypti. O Aedes aegypti é o vetor causador de diversas doenças, tais como, por exemplo, febre amarela, chikungunya, dengue e zika. É um vetor que causa muitos problemas à saúde pública. Desde as últimas décadas, estudos vêm sendo realizados para o combate deste vetor. E um dos métodos mais remanescentes de controlar este vetor é o uso de inseticidas sintéticos, tais como, por exemplo, órganos fosforados, órganos clorados e dentre outros. Nesta imagem eu trago para vocês observarem justamente alguns compostos que estão presentes nestes inseticidas sintéticos, em especial órganos fosforados. São compostos que ambos apresentam em suas cadeias, são cadeias longas e apresentam cloro, que tem atividade justamente de combater estes vetores. O único problema é que estes compostos, além de eles combaterem, mas também eles causam problemas, tanto ao meio ambiente quanto à saúde humana. E por esse fato, a busca por produtos naturais de baixo custo, que possam ser utilizados como larvicidas contra o Aedes aegypti, tornou-se alvo deste trabalho. O óleo destilado de palma DDLP foi testado em condições de laboratório nas larvas deste mosquito. Este DDLP, essa matéria-prima, foi utilizada por quê? Porque ela se trata de uma agropecuária de alta disponibilidade, além de que o Brasil está entre os maiores produtores do mundo de óleo de palma e também por se tratar de uma matéria-prima que tem baixo custo. Isso facilitou justamente o processo do trabalho. Tem como objetivo principal, e teve esse trabalho, a avaliação da atividade do resíduo do destilado de desodorização do óleo de palma em larvas de Aedes aegypti. A metodologia empregada obedeceu todos os critérios da OMS, a Organização Mundial da Saúde, para a atividade larvicida. Mas primeiramente consistiu em obter o DDLP, lá na Companhia Refinadora da Amazônia, na cidade de Belém do Pará. Posteriormente, o DDLP foi preparado em diferentes concentrações, 15, 7,5, 5, 2,5 e 1 micrograma por ml. Foi todos eles solubilizados em DMSO. Em cada bioensaio realizado, foram utilizadas 10 larvas em condições controladas, a 25 graus Celsius, conforme orienta o protocolo da OMS. E para a atividade larvicida, as concentrações letais de LC50 foram determinadas após 24 e 48 horas de incubação e calculadas usando análise do tipo PROBIT. Como primeiro resultado, para se colocar e discutir, é justamente que esse trabalho mostrou que cerca de 100% da mortalidade foi alcançada na concentração de 15 micrograma por ml, como mostra o gráfico. Na concentração de 15 micrograma por ml, atingiu justamente a 100% nas 24 horas da disposição dessas larvas na solução de DDLP. E 80% obteve, 80% foi de letalidade nas 24 horas também na concentração de 15 micrograma por ml. Já no gráfico que mostra a análise das 48 horas, o que que se obteve? Obteve 100% de mortalidade dentro da concentração de 7,5 micrograma por ml. O resíduo de DDLP, quando testado, ele mostrou uma boa eficácia em larvas de 13 instar a Aedes aegypti com valor de Aedes aegypti de 6,23 micrograma por ml em 24 horas e de 4,84 micrograma por ml em 48 horas, como mostra o gráfico. Pois bem, quando também as larvas de Aedes aegypti foram expostas na solução de DMSO apenas, numa concentração de 2%, não pôde-se observar uma taxa relevante de letalidade, tanto nas primeiras 24 e 48 horas de incubação dessas larvas. E o conjunto de estres metídicos, que são cadeias longas, saturadas, que estão presentes dentro das folhas Vitex e Trifolia, elas apresentaram boa atividade larvicida contra o mosquito Culexicinquefaciatus, mostrando os valores de LC50 e LC90 de 9,26 e 21,28 micrograma por ml, respectivamente, após o tratamento das primeiras 24 horas de incubação. Os valores de LC50 e LC90 ficaram dentro do padrão daquele que é oferecido pela literatura. Então, como conclusão, trazemos justamente que os ácidos graxos presentes no resíduo de DDOP apresentam e apresentaram elevada atividade contra larvas do mosquito de Aedes aegypti. Isso destaca-se como uma possível alternativa no controle de vetores, justamente salientando que o DDOP, ele é encontrado na nossa região amazônica, é um produto que o Brasil exporta muito e é um dos maiores exportadores e produtores desse matéria-prima e também por se tratar de uma matéria-prima que tem um baixo custo de produção. E a espécie utilizada apresentou uma composição mais elevada de ácido láurico presente no DDOP. Como forma de agradecimento, primeiramente vai ao CNPq, pelo fornecimento da Bolsa de Iniciação Científica que ajudou na produção do trabalho, a FAPEAP que também disponibilizou alguns recursos financeiros para o andamento do trabalho, ao laboratório de biocatálise e citos orgânica aplicada pelo acolhimento, pela disponibilidade de alguns materiais que foram eficazes na produção do trabalho, assim também como ao técnico de laboratório Victor Hugo, ao professor doutor Alex de Nazaré e ao professor doutor Nonato pelo apoio experimental. No mais, agradeço pela oportunidade e muito obrigado!